Bada, mas deu uma chamada, uma chamada mesmo. Olhei pra frente e disse assim, para! Para! Seu filho da puta! Mas não vai ver vídeo, que eu adoro por causa do horário. Solta a porta, senhor. Tá fazendo vídeo? É bom. Tá da frente, Moringa. À noite. Olha essa água aí, vamos olhar. Vai, gente, que as pegas. Nossa, o que é a sucuri? Aí! Calma! Vai, mano. Vai, que negão. Você tá filmando? Tá, tá filmando. Olha a sucuri, rapaziada. Olha a sucuri, olha o tamanho, olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Olha a sucuri, rapaziada. Olha a sucuri, rapaziada. Tá, linda, mano. Eu tô filmando. Uhuuu. Eita porra. Eita porra, mano. Eita porra. Mano, eu tô em êxtase, louco. Eu tô...